Viva a Bartzen aqui no Feminíssima, a Viva a Bartzen que veio com um propósito maravilhoso de transformar a nossa casa num espaço de cura. Estão rolando muitas coisas aqui na Viva a Bartzen agora em verão, não é, Lu? Sim, sim. A gente tá aí o mês de janeiro a mil com as campanhas rodando pelo Instagram, Facebook. Um valor de investimento para as pessoas terem uma ideia quanto que custa fazer uma cozinha na Viva a Bartzen? Quanto que custa fazer um dormitório na Viva a Bartzen, né? Isso tem dado muito retorno, tem sido bem legal, a gente tá bem animado assim por mês. Porque a pessoa já vem e já sabe quanto que ela vai investir, não é? Já sabe quanto que ela vai investir. Isso é importante. E assim, ó, gente, não se enganem, porque tem muitas lojas por aí que fazem campanhas enganosas, não é, Lu? E isso fica ruim, não é? Pra vocês que trabalham com produtos de tanta qualidade. O consumidor, ele é inteligente, né? Claro. Ele sabe que não tem mágica, né? Então, às vezes um mais desavisado, alguém que não tenha tanta experiência, acha que é aquela que consegue fazer uma promoção, assim, ou dá 50% de desconto, isso não existe, né? Claro. A gente sabe que em todo mercado não é assim que funciona, 50%, 30% de desconto. A gente trabalha com uma margem enxuta, justa, o valor justo, que tu vai investir e que tu vai olhar assim, ó, que belo investimento eu fiz na minha casa. A gente ainda tem um preço bem agressivo, por exemplo, eu quero fazer uma coisa muito básica, a gente atende vários clientes, assim, tá? Claro. Que querem fazer pra investimento. Eu vou lá botar no Airbnb o meu apartamento, né? Porque a gente também tem imobiliário, então assim, ó, eu comprei um apartamentinho lá de um dormitório, comprou lá no estreador, junto com a gente, e aí a gente vai imobiliar aquele apartamento. Eu posso fazer uma coisa, um preço bem reduzido, justo e tal. Mas o que que eu fiz o visual bacana, com qualidade, com qualidade e que, assim, ó, o que é investimento? Aquele imóvel ele vai agregar valor em tudo, né? Sim, isso. Lu, me diz uma coisa, tem muitas pessoas que tem constrangimento de chegar numa loja com uma viva bar sem dizer, olha, eu tenho tanto pra investir num dormitório, o que que pode fazer com esse valor? Não tem que ter esse constrangimento. Não tem que ter, porque a gente vai trabalhar com todos os investimentos, entende? Então, assim, ó, e a gente vai dizer, olha, o que tu quer tem um preço, custa quanto, né? Aí a pessoa vai pensar, ah, mas eu não sou indivídua. Eu vou me analisar, eu vou fazer isso para acabar. E ela tem que ver se vale a pena, entendeu? Então, mas... Mas daqui a pouco, né? Tu vai lá e pode comprar um carro, né? Tu vai lá e pode comprar um carro numa concessionária, um carro que vai te levar pra todos os lugares também, por um preço x. E se tu quer uma coisa mais sofisticada, mais... Claro, entendi. Com valor agregado, com valor agregado, tu vai pagar y. Mas nós vão te levar pra lugares, vão te levar... Claro. Com o mesmo lugar. É o mesmo lugar, só que depende de quanto que tu tá querendo investir nesse teu conforto, nesse qual é o que é, se é pra... Se é uma casa de praia, se é um papel em algum lugar, se é um teu lar, né? E Lu me diz uma coisa, mas se a pessoa já vem com uma referência e esse orçamento dá mais alto, dá pra encontrar um produto que é similar e tem um valor menor também, não é? A Barça trabalha com uma linha grande de acabamentos e também de tamanhos, uma coisa que também é interessante falar. A gente tem tanto a caixaria em tamanho fixo, que seria mais ou menos assim, o que tem aí no mercado, que não chega a ser um modulado, mas enfim, uma caixaria mais fixa, né? Que tem como um bolche. E tem o totalmente sob medida. Então tem que ver adequado dentro disso. A pessoa quer investir um pouco mais no home da sala ou no quarto, mas lá nos banheiros ela pode fazer uma coisa mais simples. Sem dúvida. Então ela usa essa caixaria mais pré... Vocês encontram a solução do produto que pra todos os bolsos, não é? Vai ter a solução. E assim, a pessoa vai fazer o negócio com uma garantia permanente, né? Claro. E pra dar 5 anos de garantia da fábrica, que eu acho que isso é bem importante. E garantia permanente, que ou seja, aquelas coisas que tiverem algum desgaste de uso e tal, que precisa trocar, a gente vai lá e vai fazer preço de garantia. Preço de assistência técnica, né? É como se tu fosse fazer até uma revisão de carro, né? Às vezes a gente não vai lá e vai parar com o carro de novo. A gente vai fazer uma revisão. Usa, usa, usa. Embora que eu vou dizer, assim, que toda essa parte, assim, de ferragem, de tudo, isso é bom também, assim, pode. É maravilhoso, não é? Qualidade, transparência, honestidade, que nem preciso falar disso, é uma obrigação, não é? E adaptação àquilo que o cliente quer, você encontra aqui na Viva Bat. Sempre que trabalha com um preço justo e com uma excelência no serviço.